E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal CEL. Bom, quem me mandou um e-mail hoje foi a Sabrina falar a respeito de smartphone. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí se você achar interessante, tá bom? Bom, a Sabrina me mandou uma pergunta que falou o seguinte, que ela possui um smartphone, não especificou nem marca nem modelo, mas isso não vem ao caso. Ela informa que o carregador, de um tempo para cá, ele não conecta por completo na entrada do seu telefone. Ela fala que ela precisa fazer uma certa força, ele está conectando para ela poder fazer o carregamento normal aí do seu smartphone. Ela pergunta o seguinte, Carlos, sabe o que pode ser? Bom, Sabrina, a primeira coisa que você tem que verificar aí, vai até aparecer na tela aí agora, a entrada do conector do seu telefone, tá? Possivelmente a entrada do seu conector de carga do seu telefone está sendo obstruída, tá? Deve ter alguma coisa aí dentro que está atrapalhando fazer a conexão do seu carregador, ok? Então você verifica se tem alguma sujeira, se tem algum pelo de coberta, se tem alguma coisa, resto de alimento aí dentro aí. Se tiver, você vai ter que fazer a limpeza, tá? A limpeza tem que ser feita com muito cuidado para você não danificar os conectores aí onde conecta o seu carregador, tá? Isso fica por sua conta em risco, tá? Você fazendo a limpeza certinha, o seu conector de carga aí, o seu conector, ele vai entrar normalmente aí no carregador, tá bom? Dá uma verificada direitinho aí, também verifica também se não é a entrada do seu carregador que esteja danificada, tá? Se for a entrada do seu carregador, só você trocar o cabo USB aí e conectar normalmente que vai funcionar, tá bom? Bom, se mesmo assim ainda persistir o problema, vai ter que levar na assistência técnica, tá? Para que eles possam fazer a troca aí do seu conector de carga, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau!